Tudo bem, pessoal? Hoje vamos ver sobre a escala cromática. A escala cromática é formada por 12 notas, tá? E essas notas são as notas que a gente já viu, que se for contar tem 12 notas, tá? Então é o Dó, Dó sustenido, Ré, Ré sustenido, Mi, Fá, Fá sustenido, Sol, Sol sustenido, Lá, Lá sustenido e Si. E depois desse Si, volta e começa a repetir novamente. Então essa escala é a escala que tem todas as notas. Essas são as notas que a gente usa no nosso sistema musical e a escala cromática é a escala que tem todas as notas, ok? Essa escala é formada por notas de meio tom e meio tom. Elas são separadas pelo intervalo de meio tom. Ok? Então entre elas, meio tom, meio tom, meio tom e assim vai seguindo, sempre meio tom. Tá? Então elas são formadas nesse intervalo de meio e meio tom. Agora vamos ver na prática aqui, eu vi um pouco como que essa escala soa, tá? Como ela soa, tá? Então eu tenho aqui, ó, a escala cromática. E ela tem todas as notas aqui, as doze notas. E o som dela é esse aqui, ó. Tá, esse som, ele fica meio estranho, né? Mas porque ela tem todas as notas. E ela vai se repetindo. Se a gente vier aqui, ó. Vai se repetindo para o mais agudo ou para o mais grave. Tá, então esse é o formato da escala cromática. Tá? Tá, então esse é o formato da escala cromática. Tá, então esse é o formato da escala cromática. Legenda Adriana Zanotto